O que é a luta? Tenha cuidado ao atravessar a rua É, é, nós voltamos E aí gurizada, aqui é o Pampa Voltamos ao Overwatch 2 Dessa vez para jogar de tanque com a oriça Com a skin camuflagem Estamos aí no mapa de controle da China Torre Lijiang Então por favor, dê like para dar uma ajuda Para a gente aí com o canal e a série E ative o sininho para saber quando vai ter vídeo Mas é dois por dia, meio dia e dezoito horas A força reside na união Spray fofinho Mente concentrada, olhos focados E a skin Eu não tremo na presença do mal Reúnam suas forças, vamos precisar Eu não tremo na presença do mal Tá aí ó, mandei uma alita Tá deu né, vambora 5, 4, 3, 2, 1 Rodada única, capture o objetivo No momento vai ter cura aí né Fiquem à vista e tudo vai acabar Se não tiver cura vai dar ruim Muito bem Gostei do início Vamos ver se o time mantém isso aí Cura Não vem fazer a sua gracinha para cá não Não deixa ela ressuscitar O que é daí? O virtuosismo é uma virtude admirável Ninguém vai tomar martelada O que não falta é o trabalho Não basta Liga localizada Juntos somos mais fortes Liga localizada Ah Tem que curar o tanque, cara Boa lucha, boa lucha Vou ganhar o termso, lança, capo! Ponto ação 1, 2, 3, 4,0 Zebuda é brasileiro Só mais uma missão Sim, só mais um ponto E a gente ganha A realização Vem de dentro Assim como um fracasso Eu não tremo Na presença do mal 5, 4, 3 2, 1 A jogada da partida vai ser da Ana Eu acho Não sei que alguém faça uma jogada mais espetacular Vem pro ponto, time Cuidado Volte para a terra Denimindo perigo Autotivo Atrás de você Tranquilo de arrebocas Tranquilo de arrebocas Tô chato A gente morreu Aí deu ruim O cara tá jogando de ranço no mapa de controle O cara sempre me preocupa O cara pra jogar de ranço em mapa de controle Tem que ser muito bom Não é pouco bom não É muito bom Não vai por ali não Ah, maldita camperana Naquele cantinho de raio Sistema de arrebocas Sistema de arrebocas Estamos de pé plantado Estamos de pé plantado Estou passando Sistema de arrebocas Quero com presente Não acaba nunca O tirão Preciso melhorar Ah, para Vou até pesquisar Para saber quantos segundos dura Isso aí Entendeu Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui Tá vendo Não dá Vamos esperar Os caras Saem da ult Hora de acertar as contas Bom, enquanto a ult da Moira Dura 10 minutos E sei lá Acho que cura ela ainda Quando ela acerta A minha ult Até eu esperar para carregar O potencial máximo do dano Todo mundo saiu da ult Eu tenho que ultar super rápido É pouco desbalanceada a Moira 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 3 Capture o objetivo Eu estou aqui Obrigado É agora Vocês já sabem suas funções Agora Agora Beleza Vamos 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 jogar junto Aí Meu O time Morreu Para os danos Aí sim Entrou uma Tracer Os caras não aguentam a Tracer E aí o Capit vem na sobra Da Tracer E mata Quem A Tracer não mata 10, 25, 6, 17, 19, 20 5, 6, 27, 20 Amigos E aí Amigos É São FUN 20, 25, 34 5, 65, 32 50, 23 35, 65, 35, 33 Turma, escolha a turma. Tá calma, calma. Não vai, não vai. Não vai que vocês vão dar o ponto pra eles, cara. Olha só onde tá a moça. Poxa, tô aí minha ainda. Poxa, poxa. Poxa, poxa. Poxa, poxa. Poxa, poxa. Ninguém morre na saúde, cara. Eu tá com isso aí e não fazer nada é a mesma coisa. Só serve pra eu tomar dano. É. O que você pensa que é? Jogada da partida. Jogada da partida. Jogada da partida. Poxa, poxa. 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 Então hoje, às 18 horas, deve ter um outro vídeo, tá? E aí amanhã, meio-dia e 18 horas.